Olá meus amores, boa tarde! Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, tá no meio da semana, não é? Vamos começar fazendo nossa oração, vamos juntar as mãozinhas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se antigo e confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém! Vamos cantar a música do gatinho agora? O meu gatinho quando acordou, viu meu leitinho e lamo tomou, tomou todinho, nada deixou. Mamãe ficou zangada e me castigou, se eu puxar a minha orelhinha, eu vou ficar igual a uma macaquinha. Se eu puxar os meus olhinhos, eu vou ficar igual a um japonesinho, se eu puxar o meu narizinho, eu vou ficar igual a um pinóquiozinho, se eu puxar a minha boquinha, eu vou ficar igual a uma janelinha, e abre e fecha, e abre e fecha, e abre e fecha! Vamos fazer nossa chamada agora? Olha quem voltou pra fazer a chamada de vocês! Juquinha! Juquinha, o ursinho voltou. Aqui quer ouvir um presente bem alto, tá certo? Ó, aqui vai começar a chamar. Jennifer, Lourdes e Juquinha, Maria de Lourdes, Giovanna e Kaelin, Laura Sofia, Enzo Roberto, Pedro Miguel. Vocês lembram da letrinha I? Olha ela aqui, ela voltou de novo, vamos tentar fazê-la de novo? Ó, letra I, maiúscula bastão, faz um tracinho, tá pronta. Letra maiúscula cursiva, ó, faz três pontinhos, faz um tracinho, desce, faz uma voltinha, tá pronta a letra I. E a letra I, minúscula? Ó, três pontinhos, sobe, desce, e faz um pontinho em cima, letra I, minúscula. Então, agora a gente vai pegar nosso verde de linguagem, ó, esse aqui, tá certo? Vai abrir na página 57, que é a música do indiozinho, ó, um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez no pequeno bote, e eu navegoando, jororio abaixo, quando o jacaré se aproximou, e o pequeno bote dos indiozinhos, quase, quase, virou. Agora, a gente vai escrever aqui, ó, a letra I, minúscula, que é a que a Tia mostrou, e a letra I, maiúscula, bastão, ó, que é a que faz três pontinhos, liga, desce, e faz uma voltinha. E a letra I, minúscula, sobe, desce, faz um pontinho, tá certo? A letra I, minúscula, faz aqui, e a letra I, maiúscula, faz aqui, tá certo? E aqui na página cinquenta e oito, do mesmo livro, tem uma iguana, ó, uma iguana aqui, ó. Começa com que letrinha? I, iguana, ó, e aqui tem uma letrinha I, minúscula, ó, vamos cobrir ela, pega o giz de cera, cobre a letrinha I, tá certo? Vamos ouvir isso aqui agora. Sou pequena e magrinha, mas de mim ninguém se esqueça, pois uso um pingo bem em cima da cabeça, não é? Ó, o pinguinho da letra I. Agora, a gente vai fazer a letra I, na folhinha, tá certo? A letra I, maiúscula, bastando. A gente vai pegar a tinta azul, e vai aqui, ó, fazer o contorno da letra I, melo o dedinho de tinta azul, e passa aqui, ó, na letra I, tá certo? E aqui embaixo agora, vocês vão pegar o lápis, e vão tentar fazer a letrinha I, ó. Essa letrinha I, vocês vão fazer aqui, tá certo? Em cada ilha. E depois, não esquece de pintar aqui, ó, a ilha bem bonita, tá certo? E na outra folhinha, a gente vai continuar cobrindo a letrinha I, ó. E, depois a gente vai pintar aqui, ó, a ilha bem bonita, tá certo? Façam bem direitinho. Agora, a tinta, mandando essa folhinha aqui, ó. Essa folhinha aqui, essa folha do ofício. Sabe o que vocês vão fazer? Vamos pegar uma tinta, escolhe a cor, qualquer cor que vocês quiserem. Pega a tinta e vai fazer aqui, ó. Vim muito a letrinha I, tá certo? Enche isso aqui de letrinha I. É a letrinha I, maiúscula, a maiúscula, bastão, e a minúscula, tá certo? E quer todos os tipos de letrinha aqui. Vocês vão pegar o dedinho, o melado de tinta, e fazer aqui, tá certo? Bem bonito. A nossa aula acabou, e lembre-se, fique em casa, e estude com a gente. Música